O que é o artigo que faz a luta dos homossexuais em vários países do mundo? A respeito da importância da democracia para a vida das pessoas. Esse artigo mostra como em países democráticos tem sido possível que os grupos homossexuais tenham liberdade de organização, de manifestação e a partir da sua luta, inclusive engajando parte da sociedade que não segue a mesma orientação sexual, mas que valoriza a ideia da liberdade, da igualdade de direitos, da condição humana, que a democracia é um ambiente que permite que esses direitos sejam conquistados. Ao mesmo tempo, esse artigo contrasta com situações opostas, situações notadamente na Nigéria, por exemplo, em outros países árabes, africanos, onde o Estado não é laico, há uma grande predominância da religião e de uma só religião na vida política, onde há valores morais ainda muito ancorados numa tradição sexista, como nesses países tem havido, inclusive, um recrudescimento da repressão aos homossexuais. E o que espanta é que a repressão aos homossexuais nesses países não é simplesmente uma decisão isolada do governo, mas, em grande medida, essas medidas expressam um apoio da sociedade nesses países. Esse artigo, inclusive, traz pesquisas que mostram um grau de intolerância em relação aos homossexuais muito grande em alguns desses países, em contraste com um grau de tolerância maior e crescente em países mais democráticos. Então, eu acho que esse é um... vou repetir aqui o que disse ao início. Não é um artigo para homossexuais exclusivamente. É um artigo sobre a luta dos homossexuais pela igualdade de direitos que é uma luta que interessa a todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, que acreditam na liberdade e na igualdade de direitos como dois elementos fundamentais da condição humana. Então, eu acho que esse é um artigo para homossexuais. Então, eu acho que esse é um artigo para homossexuais. E aí O que é um artigo para homossexuais? E aí